Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é mais uma receita do Faça e Venda. Esse daqui eu vou estar ensinando dois tipos de cocada diferentes, uma de maracujá e a outra de leite condensado. Então pessoal, eu tirei da casca do coco, da castanha, e aí eu raspei todinho, tirei aquela parte, essa parte aqui, que dá pra gente aproveitar pra fazer outra coisa, que eu vou mostrar em outro vídeo pra vocês. E, então aí, agora a gente vai só ralar no ralador. Tem duas opções, tem dessa, de você fazer assim, que ela fica mais saborosa e mais bonita, ou também de vocês ralar ele, né, assim, no raspar o coco. Eu preferi fazer assim. A gente vai ralar nessa parte aqui do ralador mais grossa, e depois eu vou estar mostrando como ficou. Eu tô usando dois corpos e meio, aí a gente vai ver no final quantas cortadas vai nos render. Então pessoal, já tá aqui, ó, tudo raladinho, bem bonitinho, né? Aí o que a gente vai fazer? A medida que a gente usa é a seguinte. A cada uma xícara de açúcar, vai duas xícaras do coco ralado, pra que ela fique num ponto perfeito. Nessa medida, vocês não vão errar de forma nenhuma a cocada, e vai ficar com um ponto ideal, o sabor ideal. Então, vou botar aqui colocando a medida dessa xícara, né? No caso, não tem um tamanho certo. O tamanho, a medida da xícara que você vai usar. Se você vai usar ela uma xícara menor, então é o mesmo procedimento. A cada uma xícara de açúcar, duas de coco. Então, a gente vai levar o açúcar pra derreter. Eu vou derreter primeiro o açúcar, e vou colocar um pouco de leite. Então, pra dissolver o açúcar, eu vou colocar meia xícara de leite. Pra ficar ainda mais saborosa. Gente, aproveitem, porque essa receita é magnífica. Vocês não têm ideia do sabor que vai ficar essa cocada. É sério mesmo. Vale a pena vocês fazerem. Ela não fica aquele doce, enjooso, sabe? Você come muito dela. E fora que isso aqui é uma renda, né? Uma renda extra que você pode estar fazendo. Porque dois cocos grandes, secos, rendem 20 unidades de cocada. Cada uma vendendo a um real. Ou seja, eu gastei... Se você for comprar no Ceasa, por exemplo, algo assim da sua cidade, que você consiga comprar o coco. O coco seco mais barato. Ou, se você também tiver na sua casa, né? O coco. Eu paguei R$1,50 num coco. Ou seja, eu vou gastar R$3,00 pra fazer 20 cocadas. Mas tem o açúcar ainda, né? No final, eu vou dar o valor final pra vocês. De quanto eu gastei e por quanto vocês podem estar vendendo. Quando tiver assim, ó. Aí eu já vou adicionar o coco. E mexer. E mexer. Essa é a Kaline, a minha companheira, a cunhada maravilhosa. Que me ajuda. Funcionou. Tô distribuindo. Então é isso, pessoal. Vai esperar cozinhar o coco, né? E sempre mexendo, né? E eu vou... Depois eu volto pra mostrar pra vocês. Então a outra eu mudei de panela porque pegou um pouco no fundo. Agora a gente vai adicionar mais ou menos meia caixa de leite condensado. Pode ser de qualquer marca, pessoal. Liga o fogo de novo e começa a mexer. Pessoal já tá no ponto de desligar, ó. Soltando da panela também é uma dica. Como brigadeira, né? E aí a gente vai colocar lá do mesmo procedimento, num papel manteiga. Na bandeja, num papel manteiga. A gente vai fazer o mesmo procedimento, esperar esfriar um pouco e cortar. Esse daqui eu vou fazer de maracujá. Então você vai fazer o mesmo procedimento, né? Colocar o açúcar. Só que aí ao invés do leite, eu vou colocar o maracujá pra derreter o açúcar. Ó. Inteiro, com semente mesmo. Pode ser, pessoal. Também dá pra fazer de abacaxi e de tipo pé de moleque, né? Se vocês gostarem do vídeo e quiser, pode colocar aí embaixo. Se você quiser que eu traga outra receita. No mesmo segmento, né? De cocada, mas com outros sabores. Aí agora, quando tiver todo derretido assim, ó. Do mesmo jeito, já fervendo, né? Borbulhando o açúcar. Aí a gente vai adicionar o coco. A mesma coisa. Uma xícara de açúcar. Duas de coco. Uma xícara de maracujá está quase boa, já. Pronto. Essa daqui já tá no ponto, ó. Agora eu vou colocar o papel manteiga aqui, na tábua que a gente corta. E colocar a papada. Então, eu vou colocar o papel manteiga aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aí você espera um pouquinho Ela esfriar um pouquinho Não deixa esfriar totalmente Porque ela tem que cortar Ela ainda um pouco amolecida Senão ela fica muito dura E aí vai quebrar ao invés de cortar Então pessoal, esse foi o resultado Essa é a de maracujá E a de baixo é a de leite condensado Que a gente fez Sabou maravilhoso Então é isso pessoal Um beijo e Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí